Eita que agora vamos jotear com a banda mais festada do país Recavaleiros, Recavaleiros no forró Botando pressão na galera forrozeira Deixa o nosso mundo se encontrar Eu sorriso afastar meus momentos de tristeza Olha eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que precisa é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar, te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Comigo carregadas Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar Quero deitar no teu colo e dizer Gosto tanto Eita que é pressão É esta É Cavaleiros É Cavaleiros do forró Deixa o nosso mundo se encontrar Deu sorriso afastar meus momentos de tristeza Olha eu venho sofrendo Olha eu venho sofrendo tanto Quero deitar no teu colo e dizer Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar no teu colo e dizer Gosto tanto Gosto tanto De você De você Vem que meu corpo desejar 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 Vem que meu corpo desejar